Fala meus queridos, beleza? Bruxão de volta aqui pra mais um episódio do nosso Arrumar o Bruxo, nosso Rabo, episódio 27, né? Como eu tinha dito, é o episódio final da trilogia da nossa saga com esse time dos Brazucas. Vamos dar adeus ao Neymar, ao Bruno Guimarães, ao Cezinha, né? Vão todos de base depois desse finalzinho de Weekend League. Se você não é inscrito ainda, já se inscreve, já deixa o seu like aqui pra dar aquela fortalecida no vídeo. E tem um card passando aqui, caso você ainda não tenha assistido nenhum episódio e não saiba o que tá acontecendo, né? Sem muito mais delongas, bora pra cima deles que o Rabo é gigante. Deu trocado pra o seu bruxo, ó vale abundante, ó vale abundante, ó... Novo dia, nova história. Partiu o primeiro episódio contra o Mesquita Futebol Clube. Já tô com o uniforme do Tubas aqui, né? Estamos 8 barra 2. Conforme consta aqui embaixo, já tem um bapê pra gente correr atrás. É isso. Bapê pra aí, Hernandes, Van Dijk. Pra gente não passar nem que a pega. Pra cima dele, né? Chateu de Mesquita. Ai, meu time saiu! Ai, boa, goleiro! Nossa! Já ia tomando pra ficar ligeiro. Já ia tomando pra ficar ligeiro. Valeu, De Bruno. Paiete. Pra começar o dia bem, sobrou mais uma. Pro dia não ser feliz. Pega, Ederson. Já sobrou mais uma só pro dia não ser feliz. Olha o Bapê correndo. Já tô aqui. Não tem santo que pegue. Anunciou um goleiro mexido. Um goleiro mexido pega. Tá aqui, Bruno Pérez. Não domina. Se puder não dominar, é melhor. Lá embaixo. Lá embaixo, Cazé. Que bola, Casemiro. Que bola, Casemiro. Que bola. Daqui, Sábio. Daqui, Bruxo. Ah, vai ali! Vai afundando. Ele tá afundando. A gente vai afundando junto. Tá aqui, Casemiro. Eu não vi que tava acabando o jogo. Fim de primeiro tempo. Zero a zero. Meu tio tá muito fechado aqui, tá? Tá aqui. Lindo a bola, o Bruxo. Olha o Bruxo querendo. Vai, Bruxo! Vai, Bruxo! Ele chuta muito fofo, cara, o Gaúcho. Se era o Bapê, faz esse gol, tá ligado? Ilodier. Vai forçar aqui no meio. Vai, Êêêê! O Bapê tá lá. Um a zero. Seu tio não tá fazendo isso, não, né? Ai, bora pra cima dele. Meteu a 5-4-1 ali. Que Deus abençoe, né? Que jogo bom! Que jogo bom! Que jogo bom! É, aqui vai acabar. Ele vai estar pra fora. Um a zero. Eu fico frustrado porque a gente não conseguiu fazer a jogada, mas... O cara jogava bem. O problema é que... O jogo é tão pesado, cara. E tu tenta fazer uma jogada e não consegue. GG. E vamos aqui pro segundo adversário. Mancha Verde. Palestra Itália. Vem com o Ter Stegen, Araújo Militope. Maré fez uma res. Tirou bem, Éder. É. A vida tem dessas, né? Pra cima dele. Vai, Sávio. Sávio. Freestyle. Sávio Freestyle. Já tirou pra dançar. Hum, Araújo. Bora, bora, bora. Tá aqui, Fabinho. Tá aqui em cima. Olha o Ney. Olha a croqueta! No flow! Um a zero, bora. Tá aqui, Fábio. Olha o Sávio. Olha o Paiê. Boa, Fábio. Que leitura. Tá aqui, bruxão. Tá aqui no Cé. Vai, Ney. Vamos! Chama o menino. Chama o menino que ele resolve. Dancinha, dancinha. Não teve dancinha. Dois a zero. Puxou pra dançar. Chutou cruzado. É rede. Troca no Bruno Guimarães. Dificuldade, hein? Lá vem ele afundando. Ele quer devolver nossa jogada. Hum, deu certo. Pior é que deu certo. Figo. Nunca tem o pezinho. A gente nunca coloca o pé na bola. É impressionante. Aí, César. Muita gente aqui, né? Muita gente aqui. Vamos lá de novo na mesa. Toda hora. Se puder, toda hora eu vou. Tocou. Sábio bateu. Nunca tem goleia gente, cara! Olha o César. Meu Deus. César tocou, bruxo. Olha o Ney. Deu aqui. Vamos pra cima. Fabinho, ele não marcou. Tá aqui. Sábio. Vamos! Vamos! Respeita. Cara, nunca tem um pé quando é a gente, cara. Troca no Cazé. Boa. Aqui. Olha o Cazé passando. Acho que ele desistiu. Ok. Não era. Porra. Não tava nem aqui o perlock, velho. Que doença é essa? Só que eu acho que ele desistiu mesmo. Bruxa entrou, bateu. Quando a gente faz 4 a 0, a partida acaba. E a gente vence mais uma. Vamos lá pra mais uma zona leste de São Paulo, hein? A nossa zona leste de São Paulo aqui. Vem com o Manhã, Pailito Mori, Tonaliga Induzi, Dimari, Kiwi, Giroudi, Mendi, Klausi. Bora. Bora pra cima deles que o rabo tem um tamanho estratosférico, eu diria. Tá lá, bruxão. Vai, César. Vai, César. Vai, César! Dai a ele o que é de ele. Cezinha. Vamos. 1 a 0. Lindo a bola. Vamos no fundinho, vamos no fundinho. Vamos no fundinho. Tá aqui, Ney. Tá aqui, bruxão. O que eu fiz aqui? O que eu achei que ia acontecer aqui? O jogador dele ia desmaiar e a bola ia passar? Cazé, vamos pra ela. Vamos pra ela. Não vai dar, né? Não era isso, mas beleza. Vou entrando. Eu vou entrando. Vai, Sávio. Não era aqui o passe, mas beleza. Não era ali o passe, mas beleza. Vamos, dançante. 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 Não era. Pelo amor de Deus, né? Eu ia tocar essa bola lá no... Lá no PQP, né, velho? Olha o Correia. Tem no talento. Não era aqui que você ia tocar também. Beleza. Dois a um. Vai, César. Não vai chegar, né? Vamos. Entendi. Boca fute... Ai, não. Fim de primeiro tempo. Dois a um. Aqui, bruxão. Tirou um zagueiro de lá. Aqui, Sávio. Vai. Vai, bruxo. Vai, bruxo. Dá lá no meio. César. Bateu. César. E dai a ele o que é de ele. E dai a ele o que é de ele. E dai a ele o que é de ele. Vamos. Três a um. Bora. Bruxão resolvendo ali, né? Dá lá que a Zeca e bola, hein? Tocou. Bruxão. Deu certo. Playlock uma vez na vida. Vamos. Vamos. Quatro a um. E acho que é isso. E acho que é isso. Vamos. Mais uma vitória na conta. Dez barra três. Bora. Bora pra mais uma contra o Dataduro Dorme. Que delícia. Posso dormir em cima? Vem com Vandersar, Van Dijk, Gullit, Ronaldo de empréstimo, Forlanzinho, Stoichkov. É acima dele. Olha já. Que isso? Forlanzo. Que isso? 1-0. Que isso? Esse passe, cara. Caralho. Bocafu. Concentra, concentra, Bruxão. Aqui, Ney. Lá no meio, Ney. Olha o César. É, se dominar pra ele, né, César? Tenta dominar pra você na próxima. Olha o Jair, tá correndo pra trás com o Fabinho, não vai dar tempo. Forlanzo bateu de fora. É só chutar, não tem segredo jogar contra a gente. Aqui, Bruno. Mais. Vamos. Tocou. Sábio, Bat... Escove, mais uma. Fim de primeiro tempo, 2-0. Não tô nem segurando de correr. Né? Ai, velho. Ai, velho. Ai, velho. Ai, velho. Ai, velho. Aqui, Fábio. Mais um aqui, rápido. Vai, Ney. Vamos. Vamos, vamos, vamos. 2x1, bora. Ganhado o Gulli de cabeça nem hoje nem amanhã. 3x1. Tem que ter dedo pra mexer o goleiro, né? Não tá escrito, velho. Enquanto o espaço errado a gente deu aqui, sem ninguém marcando, né? Tá morto na pressão. Ele não vai dar bola pra gente. Acho que ele não faria isso. Mas se ele der a bola pra gente, a gente vai atrás. Se ele deixar a gente pegar a bola de novo. Só que aí o time tem que sair daqui, né? Só que aí o time tem que subir, né? Aí o time tem que subir. Hum, Ventura sabe disso aqui, hein? Ventura manja dessa aqui, tá? Vai, vai, vai. Toma. É basicamente isso que a gente passa aqui jogando esse jogo. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Vou comunicar aí. Segundo o pessoal do chat que tá falando aqui, né? Adiantar ter vencido. Caiu pra todo mundo. Caiu pra todo mundo. Caiu geral. Então a gente ia perder de qualquer jeito esse jogo. Porque a empresa que a gente paga pra jogar esse jogo é maravilhosa. Vamos pra mais uma. Clube das Wings. Sei que você vai querer ser uma de nós, tá? Temos 12 barra 4, como diz aqui embaixo. Tem Van Dijk, tem Bailly, Schweinstein. Eita, lasqueira. Vai que tá no empate? Será que o clube das Wings vai sair voando? Vamos lá, então. O maluco sabe todas as minhas jogadas, velho. É, pelo jeito não tá assistindo minha live, né? Que já ia tomar. É que o bruxo não mandou muito alta a bola. É um caçador, tá? É um caçador. Tão enfrentando um caçador safado. Ó, Bruno. Caralho, velho. É bom mesmo, até não falta? Olha. Pistolada na trave, hein? Meteu a pistola na nossa trave. Ah, ah, ah. Aqui, Bruno Pérez. Vamos, Sávio. Vamos, Sávio. Vamos, Sávio. Tocou. Cezinha! Vem, caçador. Vem, caçador. Vem, caçador. Você me assiste todo dia. Você me assiste todo dia. E não sabe que eu vou fazer isso? Olha o Klaus. Nunca errou um passe. E o bote no vento ali. Oh! 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 Você abre todas pra mim, aí. Ah, Ney. Tá aqui dentro. Tá aqui, bruxo. Olha o Ney. Vem dançar comigo, Parpa. Vem dançar comigo, ó. É no pagode. Vamos. Aqui, Cafu. Linda bola. Aqui, bruxão. Linda bola. Descanteio. Descanteio. Parpa do céu! Parpa do céu! Vai, Sávio! Uh! Parpa do céu! Fim de primeiro tempo. Dois a zero. Vai lá, César. Tô pior do que antes, tá ligado? Parpa do céu! Aqui no homem. Ah, a bola não sai. Opa! Eita Que isso Segura o jogo, eu não vou segurar porque é um viewer nosso, cara Eu não vou segurar porque é um viewer nosso Mas pegaram Se fosse contra qualquer um aleatório Não pega, né? Não vou cavar, não Com força lá na gaveta você não pega, não, meu anjo Vamos É o Ney Você via com o livro e eu já voltava com o pé Ih Mamei 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 o caralho, boa Fim de jogo 3x1 A zoeira aqui foi liberada Era um viewer nosso, né? Que a gente enfrentou aqui por acaso GG Vamos agora 13x4, bora Já almoçamos aqui E vamos em busca do próximo adversário É o Cedricão F o Cedrico, né? Vem com o Laporte Tem o Verra, tem o Mendy ali O Casemiro Bapê, foda Enti, maço, né? Maço, bora pra... Ai, bugou Aparece na setinha de troca de cursor Vai, Ney, afunda Vai, Ney, afunda Ristyle Boa Vai, Cafu Dá no Cesar Vai, Cesar Vira e bate Ai, não pode perder Não pode perder Fábio Vai, Ronaldo Tá aqui em cima Passando lá em cima Vinda a bola Vai, Bruno Pérez Vai, Bruno Pérez Vai, Bruno Pérez Tocou sozinho Vamos Bom dia das cria Vamos, vamos Bruno Pérez Aqui no Sávio Vim da bola no Bruxão, hein? Tocou Cesar Vamos Vem o Pérez Lá embaixo Ele marcou lá embaixo Mas não era lá embaixo, né? Ele marcou lá embaixo Mas não era lá embaixo Vamos O Cazé vai virar tudo Cabe jogar Ele joga na calma A bola é boa no Jair Mexemos de novo O goleiro Pra evitar o passe Vai, Cafas Ah, nem ferrando Que essa bola não saiu, velho Puxa ele Olha o Cafu voltando Olha o Cafu voltando Ah, ele veio reto O C... O Fabinho saiu O Fabinho saiu Por quê, cara? Eu queria entender O que acontece, cara? O Fabinho saiu Por quê? Da posição dele Aqui, Ney Aqui, Cesar Tocou o Sávio Dominou Trouxe a bola pra dentro Eu não entendo, cara Eu achei que ele ia acabar O primeiro tempo Achei até parado de jogar Vim de primeiro tempo 2x1 Eu não entendo Eu não entendo Ó, Bruno Que leitura, hein? Que leitura de jogo Vai sair essa merda não, né? Ah, não sai, cara Quando ele toma, velho O maluco tomou a bola Na linha de lateral E a bola não sai Tá ligado? Que? Que? Não vai sair de novo, né? Não vai sair de novo Tocou aqui 3x2 Eu já não tenho mais A melhor condição De jogar o jogo É isso Aí, saiu, né? Aí eu tomei A bola saiu, claro Aí eu tomei A bola, né? Saiu, claro Claro que a bola saiu Quando eu tomo Claro Falei pra vocês No começo do jogo Mesmo vencendo 2x0 Eu sabia que eu ia perder Pelo que começou a acontecer Eu sabia que eu ia perder Eu sabia Vai, Sávio É, faz tudo Tem que fazer tudo Pra fazer o gol Tem que fazer tudo Pra fazer o gol Tem que bater Tem que chutar Goleiro defender Ir lá em cima Tocar pro meio de novo Tem que parir um gato Vai, Sávio Tocou, César É sério, velho Nunca tem um pé Quando é a gente, né, mano? É sério, velho Vai, agora a gente força Daqui Daqui Vai, bruxão Daqui Sério, Ney? Sério, Ney? Vai acabar o tempo normal aqui Eu acho, né? Fim de tempo normal 3x3 Tem que ter muita fé Pra jogar esse jogo, né? Botar o mágico Botar o militão aqui 35 de profundidade Eu ainda tô tomando Triângulo do BAP Então vamos inverter a situação Daqui 35 de profundidade Eu tomo o triângulo E não pode deixar ele tocar a bola, né? Acho que a lógica tem que ser essa, então Tá, Cafu Painei Painei Tá no bruxão Tá aqui dentro E era difícil passar mesmo Tá, Cafu Caralho, o que tá acontecendo aqui, velho? Tá com dois laterais esquerdos? Olha o Theo Deu aqui O BAP Ai, se sobrasse pra ele aqui Eu quitava, sério Ai Deu na mesa, né? Deu na mesa Boca, Zé Boca, Fos Vai, Ney Linda bola, Ney Linda bola, Ney Vai embora, Ney Vai embora, Ney Travou isso Safe Aqui, Café Tá no bruxo Vem, Cesar Trouxe Cesar Virou Cesar Bateu O pezinho, né? Não tem o pezinho pra gente Nunca tem esse pezinho Aqui, Café Aqui Bruxo bateu O globo A gente se liga em você Tá aqui Vai, Thales Este vai Este vai Vai, Thales Aqui passe horrível, né, meu anjo? Fim de primeira turno da prorrogação Segue empatado Tem que ser Caralho, não tem um nosso aqui Fim do jogo Regulamentar Pênaltis Vou perder todos, né? Eu mudei no último segundo ali, tá? Eu mudei no último segundo Eu mudei no último segundo, cara Boa Boa, 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 boa Vamos, vamos, vamos Aí, irmão Ah, meu Esse maluco vai bater todos ali Eu, eu não saí Eu não pulei Eu juro que eu não pulei Eu juro que eu não pulei, cara Tá com a peste também, né? Tá com a peste também, né, velho? Porra Ah, vamos 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 Caraca, velho Vamos 14 vitórias Bora Já chegamos no máximo Que a gente já pegou aqui Que foram 14 vitórias Agora vamos em busca, né? Quem sabe das 16 aí Contra o Nisse Tem que com Donnarumma Maldini Rafa Marques Via Racho A Starga Giroud Di Maria Dembélé E Lionel Messi Tem um mendigo Cafu nas lateras Bora pra cima dele E dá ganhar várias partidas, né? Dembejou-se Bateu ali de qualquer jeito Quase que o Ederson aceita a paçoca Ai, a bola vai passar reta aqui pra ele Dembejou-se Vieira Não tava impedido? Meu Deus Jurava que tava impedido Ui, como que não pegamos? Ô Cafu Deixa vai, Ney Tá aqui, Ney Que bola no Cesar Que bola no Cesar Vai, Cesar Entrou Aqui, troca no Ney Que ele vai tocar aqui, ó Hum Achei que ele ia sair tocando aqui, né? Sem loucura Sem loucura E Cafu Aqui, Ney Azé Vamos Ai, fim de primeiro tempo Zero a zero Tá aqui, Cesar Devolve nele Tá aqui no meio Vai, Sávio Vai, Sávio Vai, Sávio Vamos Vamos Respeita a trivela do homem Vamos Vai, Bruno Vai embora Vai embora Tá aqui no Bruxo Tá aqui no Cesar Sem loucura Sem loucura Tá aqui Tá lá, Sávio Não era nesse Só tocar É só tocar Que agonia No meio No meio, Bruno É você mesmo, Bruno Pode passar Isso Vai, Bruno Vai, Bruno Vai, Bruno Focou no Cesar Ou no Ney Ou pode ser no Neymar também Ou pode ser no Neymar também Vamos 2 a 0 2 a 0 Aqui Vai virando Eu ia tocar ali E ia tomar um autoblock, tá Eu ia tocar ali E ia tomar aquele autoblock gostoso Eita Pegaram nós Tiagão virou Boa, Bruno Ele quer Ele quer Quer quitar Ele quer quitar Será ou só quer Pousar Ele queria quitar Ele queria quitar E a gente então Tá 15 Barra 4 A 1 Vitória Do Rank 3 Bora pra cima Esse é o último jogo Então Das nossas lendas Vamos puxar a partida Rumo às 16 vitórias Se não der Não tem problema Jogaram muito Muito obrigado A todas essas lendas Que fizeram parte Desse time Até aqui É isso Não tem mais jeito O rabo é gigante Bora Não tem mais Pra onde correr Vem Mamá E FC Vem com o círculo da Holanda Vem com Donnarumma Maldini Tomori Bullitt Messi Mbappé De Maria Zanetti Correia Tafu É o Hernandes Bora pra cima dele É a Saideira Ah não Mbappé Sozinho Mexi o goleiro ainda Só o goleiro nem foi lá 1-0 pra ele Boa Aqui dentro Cazé Aqui Cesar Devolve aqui Vai bruxão Devolve no Cesar Vai Sapare É que moeu Aqui azedou Ai 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 Não vai resistir A chapada Né Bappé 2x0 E aqui Não vai ter jeito Olha isso Que delay Cara Que delay Absurdo 2x0 Pra ele Intervalo de jogo Aqui Sávio Vai bruxo Vai bruxo Meu Deus Cara Meu Deus Velho Boa Bruno Pérez Tá lá Que bola Bola o caralho Né Ah Pelo amor de Deus Olha isso Olha isso Vai Faz o gol Pra o que tá Faz o gol Pra o que tá Não vou jogar Contra 2 não Vai A pê chegou Bateu Nossa Dá pênalti ainda Juz Saltou só o pênalti Aqui né Ai 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 Que azar Cara Que zica Mano Que zica Cara Em quem que foi Esse passe aí Pelo amor de Deus Velho Em quem que foi Aquele passe ali Velho Aqui no Sávio Vamos Sávio Olha esse domínio Que que tá acontecendo Aqui cara Aqui no Sávio Vai Sávio Vai Ney Donnarumma Tô com em quem Tô com em quem Tô com em quem Meu Deus Ah Desisto É isso Não tem o que eu O que eu fazer Não tem o que ser feito Ele vai fazer o terceiro gol agora E eu vou quitar Porque Eu não tô Obrigado a competir com a EA Tá 3x0 Fim de jogo Obrigado EA É isso Não sou obrigado a competir com a EA A gente pega essa bosta Eles são em 4 de novo Mais uma vez pegando essa merda aqui Não dá Partida de transição é É desumano né Partida de transição é desumano 8x6 aqui de forragem Outro 8x6 de forragem A premiação aqui também Não vale a pena sofrer né Sofrer pra tirar um Toni Kross E aqui um de 5 foot champions Não muda nada Porque não tem nada que preste aqui Pra vir É isso É pra isso que a gente sofre É pra isso que a gente sofre Pra tirar um Toni Kross Um Borini Um Brais Mendes GG Valeu I was an ordinary boy